Te adoramos Pai, bendito é o Seu nome, oh aleluia, derrama o coração e adora. Um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, aleluia, ministra nos jogou, o único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, aleluia, ministra nos jogou. Coroamos a Ti, oh Rei Jesus. Coroamos a Ti, oh Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consaltamos todo o nosso ser a Ti. Amém. 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 Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real Ministramos o todo Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos vendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Bendito é o Senhor Consagramos todo o nosso ser a ti Tem misericórdia de nós, Senhor Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri